Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o que é metafísica. Vamos tratar sobre essa importante temática. Você conhece? Já ouviu falar? Conhece, mas não entende profundamente? Então, esse vídeo é para você. Vamos juntos nesse aprendizado? Para iniciarmos a nossa reflexão sobre a metafísica, entendendo sobre esse termo tão importante, primeiramente vamos trabalhar o conceito, a definição da palavra. A palavra metafísica é uma palavra que vem da junção de dois termos gregos, meta e physis. No caso, meta é além de e physis seria físico, aquilo que é material. Seguindo a definição da palavra, nós podemos definir metafísica como o estudo daquilo que vai além da física, aquilo que vai além do que é material. A metafísica é um importante ramo da filosofia. Quando nós analisamos as áreas de reflexão filosófica, de investigação no conhecimento, nós vamos encontrar dentro da tradição filosófica campos importantes, como a ética, a política, a lógica, vamos encontrar a epistemologia e vamos encontrar também a metafísica. A metafísica faz parte de um grupo seleto de áreas importantes que foram trabalhadas ao longo da tradição filosófica e que hoje nós temos aí um bom conteúdo desenvolvido dentro dessa área filosófica. Como eu já disse, a metafísica se desenvolveu ao longo da tradição filosófica, sendo uma das áreas importantes. Isso fez com que ela não fosse definida de uma simples forma, um conceito que foi trabalhado lá na antiguidade. De repente, na Idade Moderna, teve uma outra conotação, assim como na Idade Média, teve uma abordagem diferenciada. Ao longo da historicidade, analisando de forma cronológica, a gente vai ver essas mudanças que se sucederam dentro do conceito de metafísica. Para nós conseguirmos ampliarmos o nosso entendimento, vamos analisar aqui um dos principais conceitos que foram definidos sobre a metafísica. Quero começar com Aristóteles. Por que Aristóteles? Porque ele foi um dos primeiros a tratar sobre esse assunto. Ele vai desenvolver aí dentro das suas áreas de investigação, lembrando que Aristóteles foi um dos principais filósofos clássicos, que trouxe pesquisas em várias áreas e a metafísica foi uma delas. Nesse caso, na metafísica, Aristóteles vai trabalhar esse tema utilizando duas outras nomenclaturas que significam a mesma coisa. Ele vai dizer da filosofia primeira ou teologia. Apesar de ele usar esses dois termos, filosofia primeira e teologia, o que vai se destacar mesmo e que vai acabar sendo utilizado na sequência da história da filosofia é a metafísica. Para Aristóteles, diferente de Platão, que tinha aquela ideia de que o conhecimento estava no mundo inteligível, um mundo fora dessa realidade, Aristóteles vai dizer que não. A realidade das coisas está aqui nesse mundo. Ele é materialista. Nós vamos descobrir a verdade, o conhecimento, dentro da nossa própria busca pela investigação material. Nesse caso, por metafísica, Aristóteles não vai entender algo que está fora dessa realidade física. Não. Ele vai entender a metafísica como a busca pelo entendimento do significado das coisas. A finalidade, o propósito. Para entendermos melhor, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a teoria de Aristóteles das quatro causas. As quatro causas são, dentro da filosofia de Aristóteles, a busca por essa filosofia primeira, o princípio de todas as coisas. Concluindo, então, o pensamento de Aristóteles, metafísica é o estudo daquilo que é o propósito, o significado, a finalidade das coisas, a essência da matéria, a essência do objeto. Já na Idade Média, nós vamos ter aqui uma busca diferenciada da metafísica. Saindo desse materialismo aristotélico, os filósofos e ideólogos da Idade Média vão entender a metafísica como estudo da investigação da natureza de Deus. A metafísica, ela se atenta àquilo que está além da matéria, além da física. Nesse caso, vai se buscar o conhecimento do mundo espiritual, da essência de Deus, da realidade do divino e os seus atributos. Na metafísica da Idade Média, nós não vamos ter aquela ideia de que só existe uma realidade, uma realidade única, essa realidade material. Não. Na Idade Média, existe a concepção de uma realidade fora disso aqui, dessa concepção material. Nesse caso, a busca da metafísica é extremamente importante, porque ela vai romper com as limitações e vai adentrar num horizonte muito distante, muito rico de pesquisa e de conhecimento. Na Idade Moderna, nós vamos ter a metafísica sendo conceituada de uma outra forma. Quem vai se atentar mais à pesquisa da área metafísica são os racionalistas. Utilizando a razão, eles vão tratar da metafísica como uma busca pelo ser, pelo ente. A ontologia é a análise do ser, do ente. Se na Idade Média, a metafísica é a busca pelo propósito das coisas, o princípio das coisas, na Idade Moderna, nós vamos ter aqui a ideia da busca pela generalização dos entes. Vai-se analisar o objeto dentro de uma generalização e não de algo particular. Neste caso, vai-se estudar, dentro de uma generalização, a ideia e conceito de mundo, de Deus, conceito de ser e de outros termos que estão relacionados a seres ou coisas e entes que têm uma vida própria. Bom, já que chegamos até aqui, nessa reflexão sobre a metafísica, agora é a hora de nós fazermos aqui o nosso teste de conhecimento. Propus aqui uma atividade, uma pergunta. A diferença da metafísica aristotélica em relação à medieval? Bom, como já foi falado, o conceito de metafísica, ela mudou ao longo da sua história. Na questão do pensamento e na pesquisa aristotélica, a gente tem que entender qual era a filosofia de Aristóteles, qual era a sua teoria. A sua teoria se fundamenta no estudo da matéria. A realidade está aqui e nós vamos descobrir, ao estudar o objeto em si, através das quatro causas. As causas são aquilo que, na realidade, determina o objeto em si. Nesse caso, a metafísica aristotélica, ela se desprende ao estudo daquilo, da realidade do objeto. Já na metafísica medieval, nós vamos transcender o nosso pensamento e sairmos dessa realidade material, física, para chegarmos no espiritual, no transcendente, naquilo que é não físico, não material. Chegamos até aqui e agora é hora de você deixar aí um like aí para ajudar o canal e também se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Nós estamos diariamente postando vídeos, vídeos na área de filosofia, teologia, sociologia, história, português e conhecimentos gerais. É conhecimento aí para ajudar você no seu desenvolvimento. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais! Tchau!